Música 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 Pode fazer a proteína dos bebês Música Esse daí aqui não mostra o que é não, eu coloquei o plástico ali do lado Música 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 E... Dotaça. Caramba. Ah, aqui. Amarelo, se deixa para o meio daquilo, não precisa. Pode ter que ir lá do meio. Vai sair seco. Não agrair, não precisa. o cachorro compartilhando a gente fala pimento nosso potássio carboidrato carboidrato proteína energia carboidrato a gente vai dar proteína energia carboidrato 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 ovo batata e o bat o bat o bat o bat o bat o bat vai tudo embaixo sumiu sumiu na ração mesmo batiu todos ou bom Agora vamos ver se eles vão comer, vamos lá, cadê os gordos do pai, o morgado já está para a menina, primeiro vamos servir o morgado e a menina. Vai aparecer no palmo, vai aparecer na segunda elição. Ok, então vamos mexer no fundo. o cachorro já tinha feito na batida, na tal tal, é só se acompanhar no veículo que você vai ver passo a passo de como que é uma boa alimentação saudável para o seu cachorro sem gastar muito dinheiro o cachorro também é melhor dá para ligar o flash olha o farelinho aqui dentro também está normal eu vou mostrar a menina que ela é mais devagar esse daqui sempre é o mais rápido e a mesma dosagem para os dois a mesma dosagem para os dois tem um é melhor que o outro tem um é mais perfeito tem um é mais perfeito mas a menina que vai deixar esse tal desliza esse bó assim o fogo mesmo é só a parte grossa mesmo eu não gosto quando eu faço muita separação não peneira um pouco para ficar assim a parte mais grossa eu deixo também porque eles vão comer também a mesma coisa não vai montar não está em cima do pote de suprimento se Deus quiser vamos lá fazer o curto com o tipo mas para frente está ali um pouco de suprimento para secar no dia de manhã não 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 é é aí não não A menina vai fazer cinco minutos de vídeo, você ainda não terminou de comer esse segmento. Ela tá limpando o cartinho, o pozinho. Deixa o pozinho, menina, porque o pozinho eu volto pra latinha de novo. Tá maravilhoso pra ver a barriga, né menina? Ela vai comer meu pé, não pode. . O bordo, tá? Tudo aqui daí, ó. Aqui daí ela. Vou dar uma ajuda para ela, para eu conseguir uma dessa quirela para a barriga. Boa nega, faz uma limpeza aí no pratinho, mostra ai para nós como se limpa o prato. É isso, olha a minha ganha antiga, vou trocar a água. Ela vai saber expirar, não é nada. É importante seu cachorro tomar água depois da alimentação. Para ficar mais cheio, para não ficar azul que nem. Para não ficar que nem aquele ali. Vamos lá. Estou pensando que o pacote de ração não está aí. Estou pegando nenhuma coisa no final do dia. Amigado? Menina? É isso. Estou. 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 E é isso. Estou pegando todas as f leftovers. sabe que tem ali